E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Alisson Barbos, do Psicologia Nova, direto dos nossos estudos aqui em Brasília. E é um prazer trabalhar com vocês nesse próximo vídeo, quase meia horinha, debulhando o edital da Prefeitura de Natal, esse concurso que acabou de sair e traz tanta vaga para a área da psicologia. Para você ter uma ideia, são 16 vagas, a banca é a banca Compervi, uma banca bastante tradicional, só que com alguns assuntos diferentes. Então, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a disciplina de português, a disciplina de legislação, que eu vou trabalhar diretamente com vocês, com material novo e vídeos novos, e vou trabalhar também com, claro, a área da psicologia. Sejam muito bem-vindos à nossa casa e vamos começar o nosso trabalho. Olha só, essa análise vai ser uma análise bastante sucinta com relação ao edital lançado na semana passada. Esse concurso não é uma continuação do concurso da CESAP, que vocês devem ter acompanhado, que tem poucas vagas e tem muitos conteúdos que variam. A única coisa que se manteve em relação ao concurso da CESAP, nesse concurso aqui da SEMAD, Secretaria Municipal de Administração, é a banca, banca Compervi. No campo do português, as questões são bastante previsíveis. No campo da legislação do SUS, como houve uma mudança muito brusca de conteúdos, nós não vamos ter essa previsibilidade tão grande. E no campo da psicologia também houve uma grande mudança. Vamos comentar matéria por matéria. A remuneração inicial, então isso daqui é o salário base, é de R$ 3.424,03. Professor, isso daqui é muito ou é pouco? Depende, se você está desempregado, não está ganhando nada, ou está ganhando menos do que isso, talvez seja bastante. E olha só, é a remuneração base, vamos deixar isso aqui anotado, R$ 3.400,00 é a remuneração base. Ah, professor, eu quero ganhar R$ 10.000,00, quero ganhar R$ 20.000,00, quero ganhar R$ 1.000.000,00. Tem outros concursos por aí, também tem a Mega Sena. Aqui é concurso público, lembra? Quando você passa num concurso público, você faz um compromisso de não ser pobre e não ser rico. Você tem ali no final do mês, aliás, no início do mês, sempre caindo na sua conta, esse valor para viver, para viver, perfeito? Então, sem expectativas demais, julgamentos demais, para a cidade do Natal, está razoável, é um bom começo. Vai ter rotatividade depois, vai como todo grande concurso. Mas, gente, R$ 3.400,00 é uma remuneração de início razoavelmente boa. Vamos lá, 40 horas de trabalho semanais. Professor, pode ter teletrabalho? Eu acredito que eles não tenham aderido ainda a isso. Data da prova, 11 de maio. Gente, hoje é dia 5 de janeiro, fevereiro e março. Hoje é dia 5 de março de 2018. Março, abril, maio. Nós temos dois meses e uma semana, duas semanas, mais ou menos, para trabalharmos pesado para esse grande concurso. Vagas na área da psicologia são 16 vagas. 16 vagas para psicólogos. Muito cuidado, porque eu quero essas 16 vagas para os nossos alunos. Há exemplos dos concursos anteriores, os cancelados e os não cancelados. Os da UFRN, os da Secretaria de Saúde que aconteceram em Natal. Eu quero manter a nossa escrita. É a nossa casa. Estamos jogando em casa. Inscrições vão de 12 de março de 2018. Então, nem abriu ainda. Nós já vamos lançar as primeiras aulas. Até o dia 9 de abril de 2018. O valor ficou um pouquinho salgado em relação às inscrições anteriores. Está em R$ 100, mas vale a pena. Banca Comperve. A banca tem muitas peculiaridades. Aquela velha história de só seguir os professores da UFRN, porque geralmente são eles que fazem. Ou da Universidade Federal da Paraíba, porque são eles que fazem. Essa história ainda cola um pouquinho. Mas, como nós vamos ver no edital, a coisa mudou bastante. Nós vamos ter curso para a prova objetiva. Uma grande vantagem desse concurso é que não tem discursiva. Ai, graças a Deus. Outra vantagem. Não é quadrics a banca. Não é IBFC. Eu não tenho trauma com IBFC, mas tem alguns alunos que tem. Não sei porquê. Eu gosto da IBFC. Quadrics não. Quadrics eu não gosto. A banca Comperve de 0 a 10 é uma nota 6. Então, assim, dá para enfrentar. Vai contar um pouquinho com sorte? Como todo concurso, sim. Mas, na parte de português e, principalmente, na parte de legislação do SUS, acredito de verdade, de coração, que seja possível gabaritar. Botei um aviso final aqui nesse slide. Os candidatos aos cargos de nível superior, códigos 201 a 244, e o nosso cargo é o número 242, farão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, de acordo com o quadro do sub-item. E provas de títulos de caráter classificatório. Essa prova de títulos, como vocês podem consultar depois, lá no edital, vocês vão notar. Existe a prova de títulos? Existe. Mas, eu digo a vocês, estatisticamente, essa prova de títulos não vai definir os 16 primeiros lugares. Não. Talvez mude a ordem, tal, é classificatório, vai influenciar em alguns casos, eu tenho certeza que sim. Mas, eu não vou dizer, não tem como dizer, que as 16 pessoas que passarem vão passar só por ter títulos. É muito provável que isso não aconteça. Por quê? Vocês vão notar que a prova de títulos, o peso dado a essa prova, foi relativamente muito pequeno em relação ao peso dado às disciplinas. Então, vai lá, você acertou duas questões a mais do que o seu concorrente que tem mestrado, doutorado, ok? Que tem especialização, que tem residência. Beleza, já está empatado com ele. Ah, professor, eu não vou fazer porque eu não tenho títulos. Besteira. Nesse concurso, eu acabei de afirmar, vai passar muita gente que não tem título para apresentar, ok? Ah, mas e se o cara tiver tudo isso? Gente, se o cara tiver mestrado, doutorado, especialização, residência, sei lá, um bóton da presidência da república, qualquer coisa. Se ele tiver tudo isso, ele não tem tempo para estudar. Não, brincadeira. Mas, muito provavelmente, essa pessoa está procurando outro concurso, outro tipo de emprego. Então, assim, vão entrar 16 pessoas, pode ser que no meio do caminho 5 saiam e durante a vigência do concurso, você que ficou em 17º, 18º, acabe sendo chamado. Não perca essa oportunidade. Próximo slide na tela. Descrição sumária das atividades. Lembra que eu estou gravando esse vídeo aqui para falar com o pessoal da psicologia, mas vai ter gente, por exemplo, da área de serviço social, da área de enfermagem, que vai entrar no nosso curso de português ou de legislação do SUS. Aqui eu peço licença para falar diretamente com você, psicólogo, que está em casa. Qual que é a descrição sumária das atividades? Gente, eu não gosto muito de ler isso daqui, mas tem um ponto interessante. Por que eu não gosto de ler? Porque, geralmente, não é isso que a pessoa faz quando entra. Quando a gente compara o edital e a vida real, não há sempre essa simetria. Qual que é a descrição? Coordenar e executar programas, projetos e serviços psicológicos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Ah, professor, quer dizer, então, que nós estaremos em um patamar superior coordenando as políticas públicas? Em tese, sim. Em conformidade com o SUS e Conselho Profissional de Psicologia. É, tudo bem. Visando a promoção da melhoria da qualidade de vida da população, propiciar a plena atenção prestada aos usuários, integrando a equipe multiprofissional de saúde, estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais dos indivíduos, grupos e instituições com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação, diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e acompanhando o paciente durante o processo de tratamento ou cura. Investigar os fatores inconscientes do comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes, desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e coordenar equipes e atividades de áreas afim. Gente, esse concurso é para uma ação bastante nobre. Vocês estão vendo aqui que não está numa área afim. Quem passar vai trabalhar, tecnicamente falando, pela descrição sumária das atividades, numa área meio. Quando eu falo em coordenar e executar programas, projetos, serviços psicológicos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, eu estou admitindo que a Secretaria Municipal de Administração, a SEMAD, deu um passo além das outras prefeituras. Isso daqui é raro. Eles estão com uma cabeça muito aberta. E assim, vai ter problemas na hora que passar lá dentro? Gente, problemas a gente tem na família, tem na vida pessoal. Quando a gente olha no espelho, tem. O que importa é, com a capacidade que você tem de trabalho, por ter passado nesse concurso, sinta-se muito privilegiado, porque você está em um nível muito alto para comprar briga, para trabalhar, para criar, para inovar, para questionar e para fazer com que a coisa aconteça. A cidade do Natal merece isso e a sua profissão também. Vamos falar rapidamente em três slides dos conteúdos que vão cair na prova de vocês. Língua portuguesa. Não é a versão tradicional da língua portuguesa da Banca Comperve. Quem faz outros concursos, quem já prestou outros concursos da Comperve, notou isso. Língua portuguesa. Organização do texto. Tranquilo, o professor Marcones vai dar conta disso de forma bastante simples, vocês vão ver. Com questões da banca, inclusive. Propósito comunicativo. Tipos de texto, dialogal, descritivo, narrativo, injuntivo, explicativo e argumentativo. Gêneros discursivos. Mecanismos coesivos. Fatores de coerência textual. Progressão temática. Paragrafação. Citação de discurso alheio. Informações implícitas. Professor, cadê o básico que geralmente cai? Calma, calma, daqui a pouco aparece. Informações implícitas, linguagem denotativa e conotativa. Conhecimento linguístico. Conhecimento linguístico é ótimo, serve para tudo. Aqui é um guarda-chuva. Variação linguística, classe de palavras, uso e adequações. E agora a coisa começa a ficar mais tradicional. Por enquanto, cada tópico desse, na minha modesta opinião, claro que o professor vai falar melhor do que eu, ele conhece isso. Cada tópico desse acaba sendo uma, duas páginas só de estudo. Agora a coisa fica um pouquinho mais ampla, mais densa. Convenções da norma padrão, no âmbito da concordância, regência, da ortografia e acentuação gráfica. Organização do período simples e do período composto. Pontuação. Relações semânticas entre palavras. Sinonímia, antonímia, hiponímia e hiperonímia. Que legal. Tá, cadê a interpretação de texto? Onde que foi parar? Nós vamos treinar a interpretação de texto. Ok? Conversando com o professor, o que nós percebemos? Não está explícito aqui a questão da interpretação de texto. No entanto, é o que mais reprova candidato em concurso. Se o aluno não sabe interpretar bem texto, ele não sabe substituir. Por exemplo, uma sentença pela outra, não sabe aplicar uma vírgula. Cai pontuação, não sabe trabalhar direito com a questão da acentuação. Então, a interpretação de texto vai de brinde. Vou colocar aqui para vocês. Mais interpretação. Então, gente, é com o PERV, é, mas tem que ter malícia. É uma banca relativamente fácil, mas tem que ter malícia. Legislação do SUS. E eu quero já perguntar para vocês, antes de nós lermos o seguinte. Cadê a legislação? Onde estão as leis? Vem comigo. Política de saúde no Brasil. O movimento pela reforma sanitária aos dias atuais. Tem legislação aqui dentro? Tem. Tem um aspecto histórico muito importante, mas pouca legislação. Sistema único de saúde. De princípios doutrinários e organizativos. Bases legais, normatização e financiamento. Caraca, gente. Aqui nós temos a Lei 8080, temos outras leis, temos cartilha do Ministério da Saúde. Tem tudo, mas nós não vamos precisar estudar toda a legislação. Não cai toda a Lei 8080. Nesse sentido, a banca mudou bastante a sua pegada nesse campo da saúde. Então, em alguns grupos do WhatsApp, eu vi a galera falando, ah, esse livro é bom, esse livro é bom. Gente, não existe livro que contemple todos esses assuntos. Ou atualizado nesse ano de 2018 para contemplar, sei lá, 70% desses assuntos. Eu boto minha mão no fogo por isso. Política Nacional de Atenção Básica é legislação, é cuidado com a Comperve. Política Nacional de Humanização, aí nós temos o HumanizaSUS, só que temos mais alguns detalhes que extrapolam o HumanizaSUS, alguns conceitos que vão ser trabalhados em aula. Rede de Atenção à Saúde, o RAIS no âmbito do sistema de saúde. Isso não andou muito não, só serve para cair em concurso, viu? Atributos, elementos, funções e redes prioritárias. Eu vou explicar na aula por que não andou tanto quanto a gente imaginava. Programa de Avaliação dos Serviços de Saúde. Então, Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade e Atenção Básica, finalmente sendo cobrado em concurso público. Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde, o PNAES, que já caiu, certo? Nós já, inclusive, gravamos aula. Ah, eu preciso falar, todo o material que nós vamos trabalhar aqui, dentro da legislação do SUS, será um material novo, vídeos novos, PDFs novos, questões absolutamente novas. Com a banca, não dá para brincar. O concurso é novo, demanda aí um esforço novo, um material novo do Psicologia Nova. Políticas de Provimento de Profissionais de Saúde no SUS. E aí, fala-se de Política de Provimento de Profissionais de Saúde e pede-se o Programa de Valorização de Profissional de Atenção Básica, o PROVAB, e o Programa Mais Médicos. Gente, esses programas não contemplam esse tópico, esse tópico vai muito além. E aí, eu não quero que ninguém seja pego, pego, desprevenido, nós vamos além sim. Perfeito? Uma questão a mais faz com que você salte 50 posições, 100 posições. Então, nós vamos fazer o possível e o impossível para que você ganhe uma questão a mais. Fundamentos de Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde, Vigilância em Saúde. Ah, eu adoro esse tópico, de verdade, vocês vão entender depois o porquê. Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente e Participação em Controle Social do SUS. Meus queridos, nós temos aí mais ou menos dois terços dos conteúdos baseados em legislação. Mais ou menos dois terços do resto, baseado em cartilha, em doutrina, nós vamos ver muito a questão da Banca Comperve. Mas a Banca Comperve não tem, ela não abarca na sua história metade desses assuntos, como vocês vão ver. Então, eu vou preparar vocês para o pior cenário possível. Vai ser sangue, suor e lágrimas. Mas se você entrar com fé no nosso curso, para acertar uma questão a mais em relação ao seu concorrente, tenha certeza absoluta que valeu a pena, valeu muito, porque você vai estar entre os aprovados. Cargo de Psicólogo. E é só isso daqui que cai para psicólogo. Pouca coisa, pouca coisa sim. Mas vocês vão notar que, na maior parte das vezes, nós vamos ter assuntos pouco cobrados ou não cobrados até então. Em concurso público no Brasil. Então, atendimento domiciliar. Eu já vi esse tópico em um outro concurso apenas, mas assim, vá no Questões de Concurso, dificilmente você vai achar questões. Acho que, inclusive, não acha. Sobre atendimento domiciliar para o psicólogo. Como que a gente faz? Aí entra aquela malícia que eu falei no início do nosso vídeo. Atuação do psicólogo nos níveis primário, secundário e terciário em saúde. Isso daqui daria uma boa discursiva, mas ainda bem, não temos questão discursiva para vocês. Nosso concurso não vai cobrar questão discursiva. Atuação junto à equipe de saúde e articulação em rede. Eu estou apostando que esse tópico necessariamente vai ter uma ou duas questões. Por que, professor? Claro, eu só vou explicar isso dentro do nosso curso. Mas tem a ver com o próprio princípio da legislação do SUS. Código de ética profissional é tranquilaço. Tranquilaço, tem vídeo o meu ator tem a direito na internet para você conferir. Intervenções psicológicas no contexto familiar. Ah, moleque! Recentemente, um outro concurso, com atribuições parecidas com a que vocês vão prestar agora, um outro concurso, cobrou um livro que trata só sobre isso. Vou trazer um livro bastante recente, 2015, 2016, se não me falo a memória. Nem psicologia a gente sabe que isso é recente. E vou complementar com tudo que é possível e imaginável na área de concurso público. Aí temos políticas de saúde no SUS e psicologia. Esse daqui é aquele tópico genérico. Tipo, poxa, dentro do CAPES, dentro do que vocês imaginarem, as suas interfaces com outras áreas, o psicólogo no SUS em suas interfaces. Gente, tem tudo que vocês imaginarem. Esse tópico daria para escrever um livro, para vocês terem uma noção. E ainda assim, não concluir muita coisa. A gente sabe que o trabalho do psicólogo é pouco definido em várias situações. Psicologia da saúde no contexto materno-infantil. São dois tópicos aqui, viu? Você vai estudar comigo a psicologia da saúde. Por quê? Porque a UFRN tem tradição nesse assunto. E aí você vai enfocar comigo o contexto materno-infantil. Quais são as atuações? Em quais níveis? Quais são os problemas mais comuns? Ah, professor, quais são as técnicas? Não, não tem. Não tem, de verdade. Você vai ter uma noção geral. Na hora da prova, com as ferramentas que eu vou dar para vocês, vocês vão conseguir interpretar e acertar a questão. Psicologia e estratégia de educação para a saúde. São dois tópicos. Uma coisa é a educação para a saúde. Outra é o papel da psicologia dentro da educação para a saúde. Nunca confundam a malícia da banca com o que está realmente escrito. Psicologia, prevenção e promoção de saúde. Isso daqui, psicologia, promoção, prevenção e tal, é visto junto com esses níveis de atendimento. Não são sinônimos, viu? Nós já sabemos disso. Nós já tivemos aula sobre isso para outros grandes concursos, inclusive aí na região, Natal, Rio Grande do Norte. Psicologia da saúde e desenvolvimento humano. Ah, não poderia deixar de estar aqui. Psicoterapias breves. Olha o foco. Agora, para o final, o foco é maior. Psicoterapias breves, individuais e grupais. Nós só vamos enfocar isso. Claro, tem de base analítica e tal, tem técnicas, tem um pouquinho de história, tem tudo ao gosto da Comperg. Resiliência, fatores de risco e proteção. Galera, de verdade, se vocês forem resumir, claro que eu não vou fazer isso na aula, mas se vocês forem resumir esse tópico, resiliência, fatores de risco e proteção, vocês vão, sei lá, resumir em meia página. Agora, precisa dominar o conteúdo para que esse resumo faça sentido. Saúde do trabalhador. Entra a legislação? Com certeza. E, por último, técnicas focais. Tem um autor que trabalha com isso, tem, mas nós vamos extrapolar sempre para pensar no pior cenário possível. Então, vocês vão estudar em um curso que eu chamo de curso bazuca, por quê? Eu previ lá na descrição do nosso curso a carga horária mínima. Sei lá, pode ser que aumente em 10%, em 20% ou que duplique, mas a intenção é aumentar em muito a nossa carga horária, ok? E olha só, eu estou dando uma colher de chá para vocês. Alguns alunos falaram, poxa, professor, a carga horária está baixa. Tá, eu coloquei uma carga horária baixa ali, por quê? Nós vamos começar num ritmo de gravação muito alto e, ao longo do tempo, eu vou falar para vocês, olha, gente, tudo bem se eu ampliar essa carga horária, se não, eu trabalho só em PDF. Claro que todo mundo gosta disso. Todo mundo quer aula, quer vídeo de absolutamente todos os tópicos. Mas, a princípio, nós vamos pegar apenas os principais tópicos daqui, da área de psicologia e de legislação do SUS para gravarmos os vídeos novos. Dando tempo, e eu acredito que vai dar bastante tempo para isso, vamos gravar todos os vídeos e, talvez, dupliquemos aquela carga horária prometida e combinada na descrição do nosso curso. Vou até colocar um aviso lá de que é possível que aumentemos essa carga horária. Mas, além desse plus de carga horária, vou escrever aqui, plus de carga horária, vocês vão receber também um guia de estudos. Esse guia de estudos, minha gente, é um planner para você controlar não só o seu desempenho assistindo às aulas, os nossos vídeos direitinho, vai estar tudo lá descrito, lendo os nossos PDFs, como também resolvendo questões e se organizando ao longo do tempo em três cenários. Para você que tem pouco tempo para estudar, você que tem o dia inteiro para estudar, e você que estuda, começa e depois quebra, e quebra, e quebra, e quebra. Nós vamos trabalhar com esses três cenários nesse planner. Ok? Nós vamos ter também um caderno, caderno de questões da banca, questões já aplicadas, questões já aplicadas, caderno de questões. E, ao final, presta muita atenção, porque geralmente é um curso à parte que nós fazemos. Nós vamos fazer uma revisão de graça para quem estiver no curso completo. Então, vou escrever aqui, se você entrar no curso completo, vai ganhar o revisaço uma semana antes da prova. O revisaço de graça é o revisaço só de psicologia. Posso até colocar a parte de SUS. Mas um revisaço aí entre três e quatro horas com questões inéditas, mapas mentais, material absolutamente novo para vocês revisarem o que vocês já estudaram. Ah, professor, eu vou deixar para estudar psicologia na véspera da prova. Seu concorrente vai estudar a partir de hoje. pensa muito bem nas escolhas que você vai fazer a partir de agora. Ok? Lembrando, só vai valer essa garantia aqui estendida do curso completo, claro, aliás, para acessar o revisaço quem entrar no curso completo. Perfeito? Ok. provas objetivas e o número de questões para vocês entenderem aqui. Língua portuguesa, dez questões, mas tem que gabaritar. Legislação do SUS, vinte questões, mas tem que gabaritar. Essas aqui eu garanto, vocês conseguem gabaritar. Sim, com esforço, com muito trabalho, muita dedicação, é possível gabaritar. E psicologia? Pô, professor, a casa é o psicologia nova. O senhor está dizendo que não dá para gabaritar? Estou dizendo que aquele candidato que acertar, acertar tudo aqui, tudo aqui, e acertar, sei lá, vinte e cinco questões, provavelmente vai ser o primeiro lugar. Não adianta, tem questão que vai depender de sorte, sei lá, ah, não entrou no edital, essa aqui tem que ter anulação e não teve. Infelizmente, a Comperve é assim. Tem uma ou duas questões por prova, claro que nem todo concurso da Comperve é assim, mas em média, sei lá, uma ou duas questões que tem ali a mudança de gabarito ou a anulação. Então, vamos esperar, sendo bem sincero, que o aluno aí que passar em primeiro lugar acerte vinte e cinco. Está ótimo, acertou vinte e seis. Ah, é aquele seu concorrente que tem todos os títulos do mundo, acertou vinte. Ele está fora e você está dentro. Maravilha? Entendido? Então, se vocês quiserem mais informações sobre esses cursos, já estão todos lançados no nosso site, no Psicologia Nova. Quem for de outra área pode comprar também, claro, o de Português e o de Legislação do SUS, que vai servir, esses dois vão servir para todos os cargos e todos os níveis, ok? Quem for da área da Psicologia, eu convido a comprar, a entrar nesse curso imatricular. Nós já temos, inclusive, o grupo do WhatsApp a entrar no curso completo, porque vai ganhar, de graça, é a primeira vez que eu faço isso, o revisaço. Vai ganhar o revisaço de véspera de prova. Ah, entrei só no isolado. Ok, não tem direito. Entrei no curso completo para psicólogos. Tem direito, sim, e está gravado. Maravilha, pessoal. Eu me despeço aqui, vejo vocês, então, no nosso curso. Um grande abraço e bora começar. Sangue nos olhos, sangue, suor e lágrimas, porque nós queremos todas as vagas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 O que é isso?